Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O combate ao tráfico de pessoas em Belém. Campanha de vacinação contra a febre afitosa começará no próximo dia 15 de agosto. A observação dos sinais de trânsito pode evitar acidentes. Neste último final de semana haverá reforço operacional para os ônibus que partem rumo aos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Em São Paulo, comunidade acadêmica discute impacto de Belo Monte. A Universidade do Estado do Pará convoca novos caloros. Congresso Eucarisco, procissão fluvial sai dia 8 de agosto de Manaus para Belém. E o nosso bate-papo musical é com a banda Cuíra. Hoje é sexta-feira, 29 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao tráfico de pessoas. Nesta semana, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos promove abordagens de conscientização sobre o tráfico de pessoas. Um crime grave onde a falta de informação é um dos maiores obstáculos. As ações acontecem nos locais de chegada e saída de pessoas, como aqui no Terminal Rodoviário de Belém. Os agentes da Secretaria abordam as pessoas distribuindo esses panfletos informativos e explicando o que é o tráfico de pessoas. Todos os veronistas, todas as pessoas que estão circulando, funcionários da Sinarte, funcionários das empresas, estão sendo abordados para levar essa informação sobre o que é o tráfico de pessoas. De acordo com o relatório global sobre o tráfico de pessoas, divulgado no final de 2014, a cada três vítimas do tráfico, uma é criança e a cada três crianças, duas são meninas. O que coloca as mulheres como as principais escolhas dos traficantes, sendo as vítimas em 70% dos casos. Nós temos um registro de 83 casos. Dentro desse recorte, ainda existe uma subnotificação muito alta, porque a gente sabe que esse não é um número real. Ainda sabemos que existe e que acontece no interior do estado, mas as pessoas não conseguem identificar essa violação. Muitas pessoas abordadas só ouviram falar sobre o crime. A falta de informação é um prejuízo no enfrentamento ao tráfico. A confusão que existe com as outras violações, porque o tráfico de pessoas é apenas uma consequência de diversas violações, como por exemplo, uma exploração sexual, a questão do trabalho infantil, a questão mesmo da exploração laboral. E aí o tráfico é a consequência, porque você tem que ter o deslocamento dessa pessoa para ela ser explorada num outro local. Pode ser num outro município, num outro estado, num outro país. E aí às vezes isso se confunde com as outras violações e é por isso que não se é identificado corretamente. O tráfico de pessoas é um comércio de seres humanos onde muitas vezes a própria vítima não se identifica como tal. O tráfico humano é caracterizado quando a pessoa é levada a uma situação de exploração, não somente para fim de exploração sexual, como muitas pessoas pensam que é apenas para fim de exploração sexual. Não, mas caracteriza também quando a pessoa é, no caso de trabalho análogo ao trabalho de escravo, também ela pode ser levada para fins de retirada de órgãos, até para adoção ilegal. Então todos esses casos caracterizam o tráfico de pessoas. Os aliciadores mexem com sonhos e ideais, por isso é importante atenção. É bom que as pessoas fiquem atentas a essas propostas milagrosas de emprego, generosas de emprego, sem saber exatamente de onde vem, para localidades distantes, principalmente com as jovens que pensam que vão mudar toda a sua vida econômica, que elas vão ter uma vida diferente, casar com homens ricos ou algumas acham que vão para agências de modelos. Então todos esses casos as pessoas têm que ficar atentas, principalmente a população jovem e também a gente tem muitos casos ligados à população LGBT. Então que fique atento para essas propostas, que pesquisem a empresa, de onde surgiu essa proposta, se são empresas constituídas, sérias, e fique atento para todas as situações, para que não seja levada a esse crime tão horrível. Quem parou um pouco para aprender mais, agora vai se tornar um agente multiplicador. Poxa, eu achei ótimo, então quer dizer que é uma desenvolução bacana, porque aí a gente pode estudar e ver, e passar para as outras pessoas por aí que não estão sabendo de nada. Uma embarcação sofreu uma explosão na tarde desta última quinta-feira na orla da vila de Tupanema, em Barca Arena, no nordeste do Pará. A Capitania dos Portos informou que vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente, que não deixou feridos. Segundo a Capitania, o navio pertence a uma empresa de transporte aquaviário e teria sofrido o maior dano no Convés, mas a embarcação não chegou a afundar. O único tripulante que estava a bordo do navio foi retirado sem ferimentos. A campanha de vacinação contra a febre afitosa começará no próximo dia 15 de agosto, e hoje o governo do estado fará o pré-lançamento da campanha para a etapa Marajó. O evento será realizado no município de Cachoeira do Arari. A meta do órgão é vacinar mais de 500 mil animais. Segundo a DEPARÁ, devem ser imunizados cerca de 588 mil 747 animais em mais de 2 mil propriedades rurais. No Marajó, a vacinação será realizada nos municípios de Anajás, Bagre, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralhinho, Moaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz, São Sebastião, Sourinho, Sourinho, Afuá, Breves e Melgaço. Os produtores que possuem até 20 cabeças podem procurar a unidade da DEPARÁ no município para verificar o agendamento da vacinação. O Marajó possui áreas classificadas como livre e não livre de febre afitosa. Entre os municípios considerados livres com a vacinação estão Anajás, Bagre, Cachoeira do Arari, Parte de Chaves, Curralhinho, Moaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Sourinho. A atenção no trânsito deve ser sempre redobrada, tanto de motoristas como ciclistas, motociclistas e pedestres. A comunicação e a observação delas garante a segurança. Placas, semáforos e faixas, esses tipos de sinalizações no trânsito podem ser de advertência, regulamentação ou indicação. Nestes casos, muitos sinais acabam passando despercebidos por pedestres e motoristas. Fazer com que o motorista reduza a velocidade. Pare no lugar devido, ultrapasse e estacione de forma adequada e respeite os pedestres. A função das sinalizações horizontais são inúmeras e ajudam a preservar a segurança de todos no trânsito. Você tem as faixas de pedestres, você tem vaga de estacionamento regulamentado, carga e descarga, embarque e desembarque, vaga de dois deficientes que a gente está aqui próximo vendo uma, né? Porém, muita gente conhece só algumas dessas sinalizações. Olha, o que eu saiba é que tem aquelas que a gente pode ultrapassar, né? Que, assim, que pode seguir. Faixa de pedestre, né? E aquela faixa vermelha que fica assim, de ciclista. Não, de pedestre, né? Só de pedestre. Aqui em Belém, uma das vias que apresenta uma sinalização diferenciada é a rua Antônio Barreto. No começo deste ano, foram implantadas essas faixas horizontais brancas que induzem o motorista a ir mais devagar. As faixas são chamadas de linhas de estímulo à redução de velocidade. Essa faixa colocada com um determinado espaçamento de metros e que ela vai se afunilando, né? Ela vai ficando mais próximas. Isso para o condutor lhe dar a sensação que o espaço está diminuindo. Então, aquela velocidade dele vai reduzindo. Então, até chegar ao ponto crucial onde tinha aquela situação de risco e já reduz essa velocidade. Então, hoje aqui na Antônio Barreto foi colocada essa linha de estímulo de redução de velocidade justamente para isso. Porque está tendo uma, como ela é um declive, né? A velocidade tende a aumentar. Então, ela vem para que o condutor reduza a velocidade e lá embaixo as pessoas fazem a travessia e tem uma segurança. Essa sinalização tem um objetivo importante. Mas ainda há pouco esclarecimento a respeito de sua função. Tu já tinhas reparado essas faixas? Reparei agora. Tu sabes para que funciona? Não. Já tinha prestado atenção, mas assim, saber o motivo que elas existem, eu te confesso que eu nunca parei para pesquisar. De acordo com a CEMOB, desde que foram implantadas há três meses, as faixas têm auxiliado na segurança do local. O efeito foi positivo, né? Praticamente, a gente não tem mais o acidente, né? Nem uma colisão, nem com pedestres, nem com veículos. Então, assim, o legal da sinalização é esse. Você pode implantar, faz a avaliação posterior dela e se ela der resultado, continua. Se der resultado, a gente tenta mudar outro. Então, o trânsito dá essa mobilidade, essa facilidade de mexer na via. Outra sinalização frequente são as marcações de áreas de conflito, que servem para ajudar a evitar uma situação muito comum em Belém, o fechamento dos cruzamentos. O marco é uma sinalização colocada no cruzamento, que ela é toda zebrada, amarela, para que não feche o cruzamento, como a gente chama, vogamente chamado, né? Não fechar o cruzamento. Isso é para que o condutor, quando esteja nesses cruzamentos, onde tem um volume muito grande de ver, como José Mauché, Almirante Barroso, né? Para que não feche o cruzamento. Esse fechar de cruzamento já vai causar um outro congestionamento, um dos outros cruzamentos atrás. Então, cria um conflito muito grande. Então, é colocada a sinalização e hoje, alguns pontos, além da sinalização, a gente colocou também o radar, para que aquele condutor que insiste ainda em avançar o sinal amarelo, né? Perceber que ele não tem como fazer a travessia, mas ele insiste em ficar, ele causa o congestionamento para os outros condutores que querem ter a passagem segura. Para que a sinalização horizontal seja efetiva, é necessária também a ajuda da população. Qualquer usuário que queira, no seu comércio, na sua rua, né? Acha que tem que se implantar uma sinalização, que envia um ofício ao órgão de trânsito, que lá nós vamos mandar uma equipe técnica para fazer análise. Às vezes, o que ele pede não é o que realmente pode ser colocado naquela via. Nós vamos implantar uma sinalização. E se ele implantar aí, da forma como ele quer, errada, sem o órgão ser chamado, ele pode responder até criminalmente, num acidente de trânsito ocorrido para aquela sinalização colocada de forma errada. A Polícia Rodoviária Federal do Pará prendeu um caminhão que transportava ilegalmente 38 metros cúbicos de madeira serrada. O flagrante foi feito no quilômetro 35 da rodovia BR-010, perto de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. E segundo a polícia, o motorista recebeu ordem de parar em uma fiscalização de rotina, mas desobedeceu o pedido e fugiu, sendo abordado 10 quilômetros depois em um ramal da mesma rodovia. Com o veículo parado, os policiais constataram que o condutor não tinha nota fiscal e guia florestal para o transporte do material. E agora o assunto é concurso público. Os interessados em concorrer a uma vaga ao concurso público dos hospitais universitários Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto devem ficar atentos. As inscrições encerram na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. As inscrições vão até as 14 horas da próxima segunda-feira. O concurso oferta 815 vagas nas áreas assistencial, médica e para o setor administrativo. Os selecionados deverão trabalhar nos dois hospitais que fazem parte da Universidade Federal do Pará. Na área administrativa, a carga horária é de 40 horas semanais. Na médica são 24 horas e na assistencial fica entre 24 e 40 horas. As provas devem ser aplicadas no dia 28 de agosto, com duração de 4 horas na capital paraense. Em caso de falta de locais adequados ou suficientes na cidade, as provas poderão ser realizadas também em localidades próximas. Este é o último final de semana de julho deste ano e, por essa razão, a procura dos veranistas para os diversos balneários também deverá ser maior. A partir de hoje, a Prefeitura de Belém irá ampliar o reforço operacional dos ônibus que partem rumo aos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Quem for para Mosqueiro neste final de semana, é bom saber que, além dos 22 veículos disponibilizados, nesta sexta-feira serão disponibilizados mais 25 veículos e, no sábado e domingo, mais 56 veículos. Na segunda-feira, 30 veículos também ajudarão nesse reforço na viagem. Lembrando que a saída de Mosqueiro mudou. Acontece lá em São Brás, em frente à Escola Municipal Bem-Vinda. Já quem for para Outeiro, pode contar com reforço de 50 ônibus no sábado e 60 ônibus no domingo. Lembrando que a passagem para Mosqueiro custa R$ 4,35 e para Outeiro, R$ 2,70. Ambas com direito à meia-passagem. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Pará realizou uma pesquisa em parceria com a FADESP e revelam que 583 pessoas vivem nas ruas de Belém e Ananindeua. Elas estão em praças, feiras e áreas comerciais dos dois municípios. E cerca de 73% desses indivíduos fazem da rua seu próprio dormitório. A pesquisa revela que foram encontradas duas iniciativas para os maiores centros onde abrigam os moradores de rua, que são o bairro de São Brás e no distrito de Iquaraci. São centros que, em parceria com o governo federal, oferecem atendimento a pessoas que vivem em situação de rua, dando alimento e proporcionando tratamento médico. Segundo a pesquisa, 83,7% dos que vivem nas ruas de Belém e Ananindeua são do sexo masculino. 42,9% estão na faixa etária de 18 a 29 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, 61,1% dos entrevistados para o levantamento do projeto têm vontade de participar de alguma atividade ou fazer algum tipo de curso profissionalizante. A pesquisa virou um livro e está disponível de forma gratuita na internet no site www.tropicomovimento.net O Ministério Público Federal fez um comunicado dirigido à comunidade acadêmica brasileira convidando para uma reunião ampliada no próximo dia 11 de agosto em São Paulo para discutir o drama das famílias de ribeirinhos do rio Xingu afetados pela usina hidrelétrica de Belo Monte. O MPF investiga e acompanha a situação de dezenas de famílias que perderam tudo e foram obrigadas a morar na cidade. Sem acesso ao rio e ao modo de vida tradicional, ribeirinhos denunciaram ao Ministério Público que não consegue mais se sustentar porque foram retirados de seus imóveis, considerados como locais de meio de sobrevivência, sem garantias da continuidade do modo de vida. Por isso, o Ministério Público Federal quer investigar e acompanhar a situação das dezenas de famílias que perderam tudo e foram obrigadas a morar na cidade. A procuradora da República em Altamira, Thais Santi, disse que os estudos devem explicar como que o reservatório de Belo Monte vai conseguir abarcar esses ribeirinhos que não tiveram alternativas. Hoje o ribeirinho diz que só sabe pescar e tem que comprar o peixe. Então, o que eu estou pedindo é que se avalie, primeiro, as condições do reservatório para que eles possam retornar, as garantias de que eles possam retornar em segurança, inclusive sem conflito com as pessoas que já estão nessas margens. E o estudo de Belo Monte, o licenciamento de Belo Monte, ele não tem isso. Então, os ribeirinhos foram invisíveis ao processo de Belo Monte. Para o Ministério Público de Altamira, autor da ação, se não houver interferência imediata no processo de remoção de ribeirinhos do Xingu para a cidade, o país vai assistir uma dispersão irreversível dos ribeirinhos. E Belo Monte vai ficar marcada pela eliminação definitiva de um modo de vida tradicional. O Ministério Público acredita que ainda é possível encontrar, no caso de Belo Monte, caminhos para preservação desses modos de vida. O Ministério Público constatou que os empregados da Norte Energia que conduziram o processo de remoção compulsória de dezenas de famílias apenas faziam avaliação patrimonial de benfeitorias construídas e incapazes de enxergar as relações profundas dos ribeirinhos com o território expandido das casas, com a floresta e com o rio. O Ministério Público pede que seja suprida essa falha imediatamente. A procuradora teme ainda que esses ribeirinhos sofram pelas inúmeras formas de violência histórica que a região já conhece. Dezenas de famílias vivem hoje na cidade de Altamira, sem trabalho e com muita dificuldade de se sustentar pela falta de acesso ao rio. Em julho de 2015, o Ibama chegou a suspender a remoção das famílias para que houvesse adequações no processo. Mas logo depois, o mesmo órgão emitiu a licença de operação da usina de Belo Monte sem que houvesse solução para os ribeirinhos. A licença de operação impõe a condição de que os ribeirinhos removidos fossem levados de volta para o rio, após o enchimento do reservatório da hidrelétrica. E o Ministério Público Federal quer garantir isso. Então existe relato de ribeirinho que está acampado, em lona, em cima da casa destruída, porque ele insiste em ficar no rio, insiste em pescar. E ele precisa de condições adequadas. A Norte Energia inicia um processo de devolução das ilhas e áreas aptas à reocupação, só que esse processo tem que ser feito com segurança. Então para o Ministério Público Federal existem alguns casos que são possíveis de serem negociados hoje que algumas pessoas podem realmente voltar para o rio. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens por meio do nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Universidade do Estado do Pará convoca novos calouros. Congresso Eucarístico. Procissão fluvial sai dia 8 de agosto de Manaus para Belém. E o nosso bate-papo musical com a banda Cuíra. A Universidade do Estado do Pará divulgou nesta quinta-feira em seu site os editais com as relações de candidatos convocados para a nona chamada subsequente da terceira etapa do programa de ingresso seriado, o PRIZE, e do processo seletivo, o PROCEL de 2016. As matrículas ocorrerão nos dias 1 e 2 de agosto de 2016, de 8 às 12 horas e de 14 às 18 no campus Pará, aliás, no campus para o qual o candidato foi aprovado. Os empregos formais voltaram a apresentar recuo no Estado do Pará no mês de junho, principalmente no setor da construção civil, comércio e serviço. Nos seis primeiros meses deste ano, o Estado do Pará perdeu cerca de 17 mil postos de trabalhos formais. O balanço feito pelo Diese Pará mostrou que o Estado do Pará apresentou uma queda na geração de empregos formais. Foram feitas no mês de junho 22.317 novas admissões, contra 24.417 desligamentos, gerando assim um saldo negativo de 2.100 postos de trabalho no setor formal da economia. Em relação a junho do ano passado, o Pará também apresentou um saldo negativo de empregos formais, só que menor em comparação a este ano. Em junho de 2015, foram feitas 29.247 admissões, contra 30.957 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.710 postos de trabalho. Segundo o Diese Pará, a situação do emprego nos demais Estados da região norte no mês de junho deste ano também mostra uma queda de empregos formais. Nos estados da região norte, o Pará teve saldo negativo de 2.100 postos de trabalho, seguido do Amazonas com saldo negativo de 1.231, e Rondônia com valor de 1.080 postos de trabalho a menos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Abaitetuba, nordeste paraense, o final de semana será de tempo encoberto com possibilidades de chuva passageira. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. Em São Domingos, no Capim, também no estado do Pará, os dias serão parcialmente nublados, com previsão de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima pode chegar a 33. Em Macapá, o final de semana será de sol e tempo nublado. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 34. Cerca de mil novos beneficiários são esperados no processo de cadastro e recadastro da meia passagem do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá no segundo semestre de 2016 em Macapá. A etapa começa na segunda-feira, dia 1º de agosto, e segue até o dia 15 para estudantes que não participaram do processo que aconteceu em março e abril. E agora vamos falar do Congresso Eucarístico Nacional. De Manaus, partirá uma procissão fluvial para Belém durante o Congresso Eucarístico Nacional em agosto. Cerca de 300 pessoas devem vir na caravana que chegará ao portal da Amazônia por volta das 17 horas do dia 17 de agosto. Carolina Guimarães tem mais informações. A caravana da fé sai de Manaus no dia 13 de agosto, às 15 horas, mas ela vem sendo planejada desde o ano passado, desde julho do ano passado. Para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado a Lília Mendonça, ela que é da Pastoral do Turismo, lá da Arquidiocese de Manaus. Muito obrigada, seja muito bem-vinda a Belém. Vocês que já vêm planejando, programando isso há muito tempo. Queria saber como foi que surgiu essa ideia de organizar a caravana da fé. Bem, a caravana da fé, ela surgiu a partir da idealização de Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, que nos procurou e pediu que cuidássemos, enquanto pastoral do turismo, desse trajeto fluvial. Agora sim, a primeira expectativa era que vocês viessem direto de Manaus para Belém, mas vão acontecer algumas paradas nesse trajeto. Sim, a partir do momento que a Arquidiocese de Belém entrou em contato conosco, enviando o trajeto, todo o roteiro deles, nós vamos fazer esse encontro. Vamos ter uma parada, saindo de Manaus, no dia 13 de agosto, teremos uma parada em Gurupá, programada para o dia 15, Ponta de Pedras, dia 16, e a nossa chegada, aliás, dia 17, e a nossa chegada dia 17 também de agosto de 2016, aqui em Belém. Portal da Amazônia, por volta das 17 horas. Isso, chegada da processão fluvial. Agora, Manaus também está se programando para receber Belém lá, também nesse processo. Sim, dia 7 e 8 de agosto, nós teremos a presença de Dom Irineu e a equipe da Arquidiocese de Belém, para que dê esse pontapé inicial ao Congresso Eucarístico Nacional. E estamos ansiosos por essa chegada. Também, na caravana de vocês, você me falava há pouco que a expectativa é de que cerca de 300 pessoas venham para Belém? Sim, nós já temos aproximadamente 210 inscritos na caravana oficial de Manaus, que é a processão que vai sair dia 13 de agosto, certo? Então, aproximadamente 210 inscritos. A nossa previsão é que chegue a uns 300 peregrinos. Cerca de 80% dessas pessoas são idosos? São, são idosos, são a partir de 60 anos e estão também ansiosos. No dia 30, a gente vai se encontrar com os peregrinos para dar as informações, os repasses, dicas de como fazer uma boa viagem. Agora, não é só uma viagem, porque dentro da viagem vocês têm toda uma programação de integração dessas pessoas e também de oração. Verdade, nós temos um planejamento pedagógico para que aconteça, durante o percurso fluvial, atividades como cine e pipoca, adoração perpétua, nós teremos também leituras bíblicas, confissões durante o percurso fluvial, vamos dispor noite dançante. Então, tem toda uma programação realizada pela Pastoral do Turismo em conjunto com a coordenação de Pastoral. Muito obrigada, Lilian. Seja mais uma vez muito bem-vinda, que você tenha um bom retorno para Manaus. E a gente se encontra, então, no dia 17, novamente, aqui lá no Portal da Amazônia. Obrigada, Carolina. Em nome de Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, agradecemos a acolhida de vocês. E seja sempre bem-vindo. Então, é isso, gente. Lembrando que toda essa grande festa a gente vai poder conferir a partir do dia 15 de agosto. E no dia 17, a gente recebe, então, todas as pessoas que vêm de Manaus também para viver esse momento conosco. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. Os preços de passagens, comodidades, nas embarcações e produtos alimentícios comercializados em viagem foram alvos da fiscalização repreensiva do Instituto de Defesa do Consumidor na rampa do bairro Santo Inês, na Orla de Macapá. O objetivo é garantir os direitos dos passageiros que vão participar do Festival do Camarão no município de Afuá, no Pará, que deve reunir cerca de 20 mil amapaenses. De acordo com a fiscalização do PROCON, outra preocupação do Instituto é a garantia da gratuidade de passagens aos idosos. Uma revista em quadrinhos, inspirada na cultura e mitologia amazônica. Esse é o projeto Esquadrão Amazônia, dos quadrinistas Joey Bennett e Alain Iango. A revista está participando de campanha de arrecadação para ser impressa. Índios, animais selvagens e figuras mitológicas. Podia ser mais uma história sobre a região amazônica. Se não fosse um diferencial, eles têm superpoderes. Os personagens citados são a Onça, a Iara, a Aruan, a Jurema e seu irmão Açu e o Búfalo. Juntos, eles formam o Esquadrão Amazônia, um grupo de super-heróis genuinamente paraenses. O Esquadrão Amazônia é composto pelo Açu, que é um índio super-forte, que tem poder de voo, visão de calor. A Jurema, que é a irmã dele, também tem os mesmos poderes, é super-forte. A Onça, que é a líder do grupo, é uma mulher felina, uma cientista. Existe o Sucuri, que é o místico do grupo, aquele que entende dos segredos da floresta, e tem o poder de um simbionte no peito, em forma de metal, que é semelhante a uma cobra. Nós temos a Iara, que é uma garota que tem um poder sônico, ela grita, ela tem o poder de gritar, rajadas sônicas através da voz. Nós temos a Aruã, que é capaz de formar qualquer arma como parte do corpo dela, e o poder dela é alienígena, baseado na cultura Aruã, da nossa região aqui. Temos também o Búfalo, que é o tanque de guerra do grupo. Ele que vai à frente, ele senta o braço mesmo, vai para a luta franca. A autenticidade do projeto, somada à experiência dos quadrinistas Joe e Bennett, e Alan e Ango, deram origem a uma nova fase do esquadrão. Reformulados, os super-heróis têm agora uma nova missão. Eu e Bennett criamos uma história em que uma nave alienígena chega ao planeta. E frente a essa ameaça, o Maximus, que é o meu personagem, que vai fazer uma ponta na história, vai para enfrentar os gigantes que saem de dentro dessa espaçonave. Inicialmente, ele é derrotado, o que é o motivo de outros personagens, os outros heróis que estão vivendo suas vidas isoladas ali, se reunirem, formarem um esquadrão para combater a ameaça. A mistura de elementos amazônicos com ingredientes clássicos da cultura dos HQs, dão ao projeto um caráter original. Eu sou nascido e criado na minha região, em Belém do Pará. Eu amo minha região, amo meu estado, amo minha cidade. Quando eu era criança, meus avós, meus pais me contavam das lendas. Sempre quis fazer isso, sempre quis unir o gênero super-herói com a diversidade amazônica. Mas para essa história sair da imaginação e se materializar em revista, os criadores contam com a colaboração dos amantes dos quadrinhos e de pessoas que acreditem no projeto. O Esquadrão Amazônia está participando de campanhas de financiamento coletivo, na qual pretende arrecadar 16 mil reais. Colocamos há poucos dias, já estamos tendo uma boa recepção, né? E temos várias recompensas legais também, né? Que vão desde bolton, chaveiros, prints das artes do Bené, artes originais. Uma das boas recompensas que temos também é a possibilidade da pessoa que está contribuindo ter o seu rosto retratado em uma das páginas da revista, como algum figurante que esteja por lá, né? Fora os originais mesmo das páginas dos quadrinhos. Amigos, eu peço a colaboração, a ajuda de vocês para colocar esse projeto nas ruas. Precisamos de uma meta de 16 mil reais. Já estamos bem avançados, inclusive, ainda bem na captação de toda essa renda. Agora, eu preciso mais e mais da ajuda de vocês. Espero que vocês nos ajudem e vocês não vão se decepcionar. O projeto vai ser feito primorosamente, a produção vai ser excelente, a qualidade gráfica muito boa e vocês vão ter um produto que se orgulhar nas mãos. Eu garanto isso para vocês. Uma programação promovida por uma banda de rock vai arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para serem doados ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Santarém. Carolina Guimarães tem mais informações. Um sábado diferente aliando rock e solidariedade. É esse o objetivo de um evento que vai acontecer lá em Santarém neste sábado. É o rock solidário que busca arrecadar alimentos não perecíveis e também produtos de limpeza para ajudar a Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santarém. Então, quem quiser ajudar, basta comparecer ao evento que acontece em frente a uma locadora no bairro Aldeia, lá em Santarém. Se você quer mais dicas para este final de semana, acompanhe a nossa Agenda Cultural. Na noite de hoje, o SESC Boulevard recebe o bandolista e compositor Marajoara, Adamor do Bandolim. O show Colhendo as Sementes do Choro será apresentado ao lado do Grupo Engole o Choro, a partir das sete da noite. A entrada é gratuita. A Livraria Saraiva recebe neste domingo a contação de história A Fabulosa Caixa de Palavras, uma programação aberta ao público que deve divertir a criançada que passar pelo shopping. A contação tem entrada franca e inicia às cinco da tarde. Amanhã é o último dia do projeto Rock na Orla da Estação das Docas. Quem encerra o projeto deste mês de férias são os rapazes da banda Geo Rocks, com os sucessos do pop rock internacional e nacional. A apresentação da banda tem início às 18 horas, na Orla do Armazém 3, com entrada gratuita. A Fundação Cultural do Pará inaugurou um novo espaço voltado para a valorização dos bens culturais amazônicos, a Galeria Rui Meira, que estreia com a mostra A Arte do Fazer. O espaço é ambientado na Casa das Onze Janelas. O destaque da sala será o seu caráter educativo, priorizando personalidades que desempenharam trabalhos essenciais para a formação de outros artistas. A temporada da exposição da galeria começou com a mostra Rui Meira, A Arte de Fazer, com pinturas, esculturas, croquis e catálogos originais, reproduções de fotos e textos que contextualizam a trajetória do artista. Rui Meira foi um artista paraense que atuou a partir da década de 50 na cidade. Suas obras abrangiam diversos nichos artísticos, como a pintura, a escultura e a cerâmica. Além disso, teve importante participação na cena cultural nacional e internacional. E a mostra A Arte do Fazer fica em exibição até o dia 2 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. A entrada é gratuita. As visitas mediadas e agendamentos podem ser feitas por meio do e-mail galeriacasadasartes.com ou presencialmente de 14 às 17 horas. Já começou a venda de ingressos para os espetáculos do 15º Festival de Ópera do Teatro da Paz aqui em Belém. A venda começou ontem às 9 horas da manhã e a abertura na quinta foi somente para os eventos em agosto. O tradicional concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz será regida pelo maestro Miguel Campos Neto e tem como convidada a soprano paraense Adriane Queiroz. O concerto fará referência aos 180 anos de nascimento e aos 120 anos de morte do compositor Carlos Gomes, lembrados em 2016. Com quase um ano de formação, a banda Nacuíra, para dançar, grava o seu primeiro CD. Eles são os convidados do Bate-Papo Musical desta sexta-feira. O nosso Bate-Papo Musical desta sexta-feira está para dançar em um ritmo bem regional com a banda Nacuíra para dançar, que ao meu lado o Cleiton Silva, também o JP Cavalcante e o Armando de Mendonça, eles que compõem então esse brilhante trabalho, a banda, não é Cleiton? Que ainda é jovem no cenário musical de Belém, mas que já está estourando aí, está fazendo sucesso, já está fazendo um trabalho também autoral. Isso. O projeto Nacuíra para dançar é extremamente novo, ainda não conta um ano, mas ele tem raízes já um pouco antigas, de uma atuação que eu tinha com o Grupo Canto do Norte no curso de letras, de onde eu vim. A gente fazia oficinas de música nos encontros de letras em vários estados, isso já há mais de dez anos. E depois esse projeto se maturou num processo de composição de músicas autorais entre essas pessoas aqui presentes também. E mais um amigo que era o baixista do Canto do Norte, o Ed Veniali. E depois de um processo de, enfim, as pessoas se dispersaram um pouco por outras tarefas, outros projetos, meio que ficamos só eu e o JP tentando dar uma outra formatação para o trabalho, uma outra maneira de se apresentar. E foi surgindo uma necessidade de, aquilo que nós trabalharmos antes, com um debate mais político sobre a Amazônica, nas músicas do Canto do Norte, começou a pedir também espaço para outras nuances da nossa atuação musical, como irreverência, um jogo no palco, outras linguagens, outras referências musicais também da região. E a gente materializou isso nesse trabalho, que está se apresentando nas Noites de Belém, como na Cuíra para Dançar. JP, na Cuíra para Dançar, é um nome muito sugestivo e o ritmo de vocês é um ritmo muito gostoso. A gente está ouvindo, a gente logo se encanta, se envolve. Por que vocês optaram por esse ritmo? À noite de Belém, eu sinto falta de espaço de toque em o Carimbó, no centro da cidade. São poucos lugares que se escuta Carimbó, além do Boi Bumbá, a toada, do Xote, do Boixote, do Retumbão. E a gente tem sentido falta disso na noite. Então, eu e o Cleito, quando a gente começou a tocar junto, antes de ser chamado na Cuíra para Dançar, de fato, a gente sentia falta disso e tentou juntar tudo em um repertório só na noite. Agora, aqui nesse estúdio que nós estamos, vocês estão gravando o CD, né? O CD tem essa cara bem autoral também. Isso. No CD, em especial, a gente tem esse trabalho autoral, né? De músicas inéditas, junto com parcerias com os amigos, né? Entre eles, o nosso amigo Edgy Veniali, que era do Canto do Norte. Luizinho Lins é um dos convidados, assim como nosso amigo, amigo, irmão, parceiro de trabalho também, Armando de Mendonça. São 11 músicas inéditas, né? E é isso. A gente tem trabalhado bastante para construir esse trabalho. Agora tem o Armando aqui, o Armando que fez parte do Canto do Norte, e agora está vendo como convidado nesse trabalho na Cuíra para Dançar. Armando, como foi que você recebeu esse convite? Como está sendo para você essa participação? É, para mim é uma oportunidade, uma felicidade, né? Primeiro por estar compartilhando com esses irmãos, assim, né? E essas músicas que eu acho tão bonitas. Mas principalmente pelo instrumento, que é o violino que eu toco, que aqui em Belém é pouco explorado a forma que eu procuro tocar. Eu acho que é um violino, eu digo que ele é mais alinhado com a música popular daqui, né? A gente tem uma cultura de violinística muito forte aqui, mas para o violino erudito, tocado na música clássica, né? Minha Cuíra é experimentar como é que ele se comporta no carimbó, no boi, no xote, né? Porque é uma coisa que tem no interior do estado, né? A rabeca em Bragança, a rabeca de Quatipuru, que é um violino majúsculo, né? Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. A minha Cuíra agora é assistir vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui. Nós nos encontraremos na segunda-feira.